Eu nunca quis pegar alguém dessa roda. Essa é claro. Quem vai falar primeiro? Eu nunca fiquei com duas ou mais pessoas dessa roda. Tá bom, vai. Mais três e... Ok. Bom dia! Boa noite! Gente, como vocês estão? Como vocês já leram aí? Hoje veio o grupo todo. Hoje veio a casa toda pra cá pra essa cama. Não, mas veio me irritando. Bora lá. A gente vai fazer eu nunca. Como quem não quer? Não sei como é o nunca. Sabe como é o nunca? Não, vai fazer o nunca. Sabe como é que é? Não, explica, explica. Eu nunca andei de carro. Quem andou de carro? Nunca andei de carro. Então, aí a pessoa que eu não sei explicar, no caso eu me perdi um pouco. Eu nunca. Eu nunca. A gente vai falar várias coisas. Se a pessoa já, se a pessoa nunca. E nesse meio a pessoa vai ter que falar a verdade. Se já ou se nunca. Eu não sei o que é o nunca. Ai, a minha explicação foi tanta, meu. Podemos começar? Deixa eu apresentar a Valeria Luiz, né? Ai, sim. Vanessinha Lopes. Prazer, me chamo Vanessa Lopes, com apelido Sazon. Nossa, ela chega assim. Nossa, ela chega assim, né? Você perguntou? Você mandou me apresentar? Tá bom, então. Então ela se considera como Sazon. Pedro Arguelles, mais conhecido como fotógrafo das estrelas. Não, gente, pá! Não, gente, pá! Segura o bombom. Segura o bombom. Segura o bombom. Isso é lindo, bebê. WL. Mais conhecido como? Ajoelhador de meninas. Ajoelhador de meninas. Corre, estou. Temos quem é a azul da mulher? Sabrina. Ah, Luiz, oi. Ah, Luiz, oi. Sabrina do cabelo, roxo e meio rosa. Para a Maria de NDS. Para... 10. Então é isso, pessoal. Gente, eu sou o Lucas. Então já deixa o like se você tá gostando do vídeo. Já tá gostando. Tá. Tá, tá sim, merece um like. A gente já conseguiu tirar um sorriso. Depois dessa apresentação, meu, não. Eu sou o Lucas e tá começando mais um vídeo, gente. Eu nunca segui alguém no Instagram por educação. Eu já. Eu já. Eu já. Eu sou o tipo de pessoa que não dá o follow. Não, tipo assim, depende. Tem vezes que eu sigo, porque, assim, tem que seguir, entendeu? Tem que seguir. E também, né, quando, assim, você começa a namorar e você começa a seguir o povo pra, né, assim, tipo, ficar amigo dos amigos, do namorado. Só você faz isso. Só você faz isso. Eu não ia falar, Luca. Mas e aí? A Vanessa, ela é do mundo gostar de mim, cara. Sabe o que é isso? Eu não gostar de mim. Sabe o que é isso, gente? Sabe o que é isso? Sultação. É educação. Sultada? Educação. Não, não, não. Você vai procurar um médico. Seguir alguém por... Você vai comigo. Com certeza. Porque você também tá precisando. Mas depois de uma hora eu dou um follow, eu acho que eu não consigo. Pelo menos selecionar a pessoa ou mutar, sei lá. Próximo, editor. Ih, pronto. Eu nunca beijei mais de duas pessoas em uma noite. Essa eu queria... Eu quero ver a cara de vocês. Ah, eu já? Eu pago pra ver a cara de vocês. Responde. Tu, tu, tu. Você? Não. Eu já. Ah tá, já achei que eu menti. Eu já. É, a Vanessa também não passa muito longe, né? Amigo, você tem que falar eu já de vocês? Eu passo, ó. Muito longe. Você pega mais de dois na noite? É, com certeza. Tá esquisito isso. Tá esquisito. Eu já. Ai, fiquei até nervosa. Você já? Já. Não. 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 É, 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 é. É, 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 é. Gente, quem divide, multiplica, não é mesmo? Multiplica, gente. Ah, né? Nossa, até parece. Gente, nem sou assim. Eu nunca marquei algo com alguma pessoa sem a mínima intenção de ir. Eu. Eu sei. Gente, às vezes eu vou pro rolê. Tem a menina onde eu já, eu nunca, eu sempre? Tipo assim, ah, vamos fazer alguma coisa hoje? Vamos, mas tipo, você não quer ir. Ah, gente, que isso tá da hora. Eu também. É, eu já, eu nunca, eu sempre. Eu não vou, eu sempre. Ah, não. Eu não consigo falar não pra rolê, então eu sempre vou. E aí eu chego lá no rolê e fico, tipo... Ai, eu devido ficar nem em casa. Nossa, se a pessoa ir lá em casa me buscar, filha, aí... Eu falo, não, vamos marcar assim, vamos ver. Eu não, eu sempre... Não pode deixar ninguém na mão. Me chame pra rolê. Eu nunca fiquei com alguém e me arrependi. Com certeza. Ah, amor! Eu sou mestra nisso. Eu sou mestra. Não, a Vanessa tem um histórico. Eu sou mestra em me arrepender de ficar com os caras. E de apresentar isso pros meus amigos e minha família. Não, sim. Não. Eu já, eu já. Você nunca se arrependeu de pagar ninguém, Lucas? É que eu tô com... Não foi eu. Não foi eu. Não foi eu também eu. Eu também, mas eu amo um amigo de pele, ele é assim. Não, mas não foi eu. O dado é igualzinho, amigo. Como é que vai ficar pior? Bem, quem foi? Na moral, velho. Não foi eu. Não, viu? Pichama. O Lucas não lembra. Eu não lembro. Tá, e vocês? Já? Eu já, claro que já. Gente, quem nunca, juro. Ai, é? Que mentira. Você gostou de todo mundo que você já pegou? Que mentira. Você gostou de pegar a pessoa? Teve uma pessoa que só olhar assim e fica... Não, talvez não vai. Deu muito problema, é? É, uma pessoa que tá vindo na mente agora. Eu acho que existe isso. O Lucas é... Gosto de todo mundo. Bom dúzia. Eu nunca me surpreendi conhecendo alguém da internet achando que ela era uma coisa. O WL, gente. O WL. Eu achava que ele era tipo um cara muito esproto e quando eu conheci, outra pessoa. Ah, você também. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu já me reuni de uma pessoa. Não, eu já me reuni de duas pessoas. É, eu já... Inclusive, com o Foganoli, eu jurava que ele era uma coisa na internet e ele, tipo, quando eu vi, eu conheci ele pessoalmente e me assustei. Ele não é totalmente diferente. Sim, ele passa muito de outro visão. Ele... É, nossa. Eu nunca me decepcionei com alguma amizade. Não, eu já. Não, eu sento. É impossível a pessoa não se decepcionar. Ele fala todos os dias. Não comece. Olha a cara profissional. Para com isso. Sim, eu já. Eu já. Eu já. Eu já, mas não muito. Descepcionar com a amizade? Ou com alguém que você achou que... Você começou a se aproximar, você achou que eu não vou fazer. Não, mano. Porque eu não boto muita fé, tá ligado? Boa. Esperto. Você já é amigo? Com certeza. Nossa, assim... Depende. Duas vezes na semana, rola. Duas vezes na semana. Tem gente. Entendi. Já não bota expectativa, né? Por isso você não quer pra cá. Não, eu não botava. Agora pode pôr aqui. Mas em relação à amizade. Sim. Sim, ultimamente eu tenho botado muita fé. Eu nunca fui o esponso da sala de aula. Nossa. Profissional esse aqui. Eu também, eu acho. Ah, ah. Só porque eu falei presunto na sala. Profissional essa aqui. Você nunca faleceu. Eu acho que eu já fui, mas que eu me lembre. Ah, você ia muito aí. Eu não posso nem falar de uma história com você. Gente, foi isso eu estudava. Gente, eu era a pessoa que reclamava com todo mundo na sala. Ah, é? Você falou pra mim. Verdade. Eu mandava todo mundo calar a boca. Eu era muito chata. Eu era chata da escola. Eu defendei os professores. Muito, muito. Eu acho que de escola eu fazia mais tempo fora de aula. Meu filho, eu pegava o celular assim que fazia. Vai continuar falando. Você vai ver pra onde eu vou levar essa filmagem pra coordenação agora. Que isso? Só que assim. Fazia, vai, vai calar a boca não. Eu passava mais tempo fora da sala de aula que dentro de aula. Eu nunca quis pegar alguém dessa roda. Começa agora. Riu, vai, sai. Quem vai falar primeiro? Você vai rir? Pô, é filho aí, você começa, você dá coisa aí e assim vai. Jesus. Gente, Jesus amado! É? É o dia! É! É a casa de Noé! É! Eu tô chocada. Pedro não fala nada. É. Vocês vão se comprometer todos. Eu vou te sentir de conta. Mas vai, vamos falar, gente. Vamos responder pra ela. Estamos aí pra responder. Vai, vai. É o licença de antigamente. É, sempre tá comigo. É o licença de antigamente. Eu já. Eu já também. Eu já. Eu já também. Eu já também. Eu já também. Eu nunca fiquei com duas ou mais pessoas nessa roda. Eu já. Eu já. Eu já. Recentemente. Eu já. 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 Eu também. Eu nunca. Eu sempre. Eu já. 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 Eu sou 그래도 de assessor de cabeça. Eu já vou aproveitar desse jeito. E como assim entra respeitaranaเชóícia pra igualitar todas as coisas. Nada. Eu já. Eu já. Eu já. Não sei como me compartilhar. De amigo meu não? Perfeito. Enfim. Os alecrim dourados. Viajes de Clint. Nos vemos aqui que ninguém faz nada. Todo mundo o é óp credited com muita coisa ai. Tá maluco. Não sei mas... Eu não sou니 SEO também. Também. Que você também. Tá maluco filho. Gente, o vídeo foi esse Se você gostou, se inscreve no canal Deixa o like, comenta muito Like O que foi isso? Valeu, Resente É isso, gente Segue todo mundo na rede social No Insta de todo mundo, no YouTube de todo mundo E um beijo, gente Beijo